Boa noite, na melhor forma possível, menininho de batalho, menininha, o becho alto, o chambolho do Brasil, mata a gente de vontade, cada comida deliciosa, tem fila, tem píscala, tem hambúrguer, tem açaí, e é isso mesmo, tem tapioca, eu tô aqui de prova, viu gente, eles ficam mandando cada coisa gostosa pra gente, né amor? Ah, gente, eu fico doido pra comer, em pé, eu vou estar aí, e é o que mesmo amor, que eles mandam, fala aí, manta píscala, manta e fila, manta tapioca, açaí, hum, eu amo gente, não, ontem eles mandaram pra mim um vídeo, uma píscala saindo quentinho, não, amor, mostra, só pra poder matar o pessoal de vontade também, que a gente não é obrigado, né? É, Bertão, cadê você, meu amigo? A pizza maravilhosa dessa, ó, cardápio, pizzaria, sabor do Brasil, olha que delícia aí, ó, ó, se liga, hum, fala papai, diz pra mamãe que eu tô comendo é pizza, ó, maravilha, olha, tô esperando, Loiane, você, tô esperando o Everton, pra gente degustar essa pista, pra essa... Carinha de quem acordou agora, gente, eu cheguei em casa, depois do salão, almocei, gente, eu deitei aqui nessa cama, capotei, eu e o boyzinho, viu, o boyzinho tá aqui, eu tô tentando convencer ele, gente, de me levar pra comer um sushi, que eu tô morrendo de vontade de comer um sushi, então outra vez ele me levou, pensa num lugar bom, gostoso, eu amei, olha só a cara dele aqui, ó, confiada, olhar desconfiado. Não, aqui, 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 tem gugui, tem alvinho, tem o que você gosta. Tá, amor, mas dessa vez eu queria comer um sushizinho. Eu não gosto, amor, bora lá. Você não gosta, mas eu gosto. É babado. Olha, faz de tudo pra não gastar. Eu vou comprar outras coisas. Vou botar você sim, pra sair mais comigo, pra me levar com minhas coisas. Eu levo, toda vez eu levei você, toda vez. A minha mãe, aí, faz cada comida deliciosa. Olha, a minha mãe acha saciça com carabeça, eu sou mais cegado com carabeça, eu gosto mais de carabeça, gosta. Hum, você gosta mais de calabresa? É. Eita, que conversa é essa? Não leva pro outro. Sei não, viu? Eu vou levar você pra comer fora, então não. Vai, isso aqui, ó, eu tô comendo só um pouquinho aqui, ó, só pra poder aguentar até chegar lá. Olha, é babá. Naninha. Ó, eu vou levar hoje, eu vou comer sushi, tudo pago com a minha conta. Por sua conta, né? É, quem pode, pode, quem não pode, quem era eu antes. Só um pouquinho, só pra aguentar a fome. Nunca achava um elco, nada, hoje, tudo mudou. É. Que foi? Ei, moneninha, você quer um papajinho, ué? Você veio atrás da titia pra comer um papajinho, ué? Eita, Laninha, quem te viu, quem te vê, hein? Não deixava nem eu triscar em você. Quando eu ameaçava em passar a mão em tudo, tu saía correndo. Agora tá aqui nesse gude, minha tia. Pedindo papá pra mim, hein? Olha. Sua gotosa. Tia vai dar um papá pra você, viu? É o quê, neném? Tudo dá um cheito. O pior é a guerra que não falta mais. Ah, mesmo? É. É. Eu tô gadiouba, meu amor. O que eu não faço por você? Isso é só porque eu tô gravando, né? Isso aí vai ser... Mas por trás fica... Isso aí vai ser uma nota. Eu já tô... Já tô vendo quando sai a nota. Você vai pagar. Eu vou lavar a louça lá. Ah, não. Você lavando, tá tudo certo. E eu, você vai... Não. Eu acabei de... Eu fiz minhas unhas hoje, filho. Você lavando a louça e eu... Não. Você não vai lavar a louça nenhuma, não. Você tem dinheiro aí guardado que eu descobri. Vamos dar viagem. Agora você tá lascado, filho. Agora você descobriu. Vamos dar viagem. É? Depois que eu vi lá o saldozinho da sua conta lá, tudo guardadinho. O quê? Vamos dar viagem. E eu aqui tentando economizar. Rapaz, você vai fazer a reforma aqui. Essa reforma... E ele trouxe, gente, viu? Olha só, funcionou. Eu tenho que gravar, mostrando. Porque senão ele não traz nada. Eu tava querendo já me empurrar um monte de cuscuz lá pra mim poder não querer comer mais um sushi, né? Agora você tá virando espelho. Quem tá dando essa dica pra você? Eu quero saber. Ah, são as minhas melhores aqui, né? Claro. Os melhores e as melhores. Então é puto com eles. Tá dando ideia pra você agora. Me cavar, pedir nas coxas. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí? Tá funcionando, viu, gente? Olha aqui. Comer meu sushi. Já fiz o meu pedido. Tô só esperando chegar, né? O boizinho, gente, pagando a conta. Olha o cartão. Olha o cartão dele, ó. Vou puxar a boca dele. Foi. Gente, a conta deu tão baratinha, gente. Olha, além de tudo, eu sou uma super econômica, viu? Comece assim pouquinho, pouquinho. Depois eu vou ebafar. Depois a gente mete a facada, né? Daqui a pouco a gente tá pedindo uma bolsa aí de mil. De cinco mil, de dez mil. Começa o meu sushi, assim. Uma porta. Ó, bicho. Veiral. Isso aí é mais lá na frente. Mas lá na frente a gente conversa sobre isso. Vem a toda, não. Mas vai pôr a conta. Mas vai pôr a conta do sushi. E da cervejinha também, né? Ó. Tá, aquele. Até acabou. Tá, aquele. Ela tem que pedir açaí dele. Açaí dele. Não, pô, tibola. Pô, tibola. Olha aí, gente. Baratinho essa conta deu, viu? Ó. Tem que reclamar, não, viu? Baratinho, foi, gente, ó. Foi baratinho. Eu chegando, foi baratinho. Aqui no meu cartão, aqui na Fator, no mês que eu não chegar. Reclama. Cês tão vendo? Deu baratinho, bom, né? Cora, coloca. Ó, gente, olha só. Aqui na cidade, o pessoal começou a instalar sinais, né? Porque não tinha sinal. Sinal mesmo, do trânsito. Aqui não tinha. Aí o pessoal começou a instalar aqui na cidade. Eu acho legal que o pessoal, todo mundo comenta, né? Quem aqui da cidade, todo mundo comentando. Meu Deus, o Penetro tá com sinal agora. Só via isso na capital. E aí eu acho tão engraçado. Ah, que tudo que faz fica na boca do povo. Se vê na minha boca. Na minha boca tá no mundo todo. Ai, o Everton. Meu Deus, na minha cidade tá tendo sinal. Poxa, malafilosa. Realmente, eu tinha percebido aqui, né? Que aqui não tem sinalera, essas coisas assim, não. Você já vira o sinal já? Já. Já tô instalando, já tá funcionando mesmo, né? É só um escanto. O pessoal aqui fica todo animado, né? Que tá tendo sinal aqui no Penetro. Aqui no 15. É. Esse modelo do céu, cunha. Tá lavando o carro, é, Boninei? Olha, o menino babo. Eita, tá lavando o carro, com o Manuel Dinho. Já tá chantando, pai? Isso gosta de perturbar esse pai dele, hein? É, ele gosta de mim gravar. Ele está ganhando dinheiro. Meu dinheiro, você dá a linha. Você só fala em dinheiro e bêche. Meu dinheiro, eu não quero mais não. Eu ia pedir pra ela. Não quero mais não. Dê ela 10 mil aí, a ela. Olha pra câmera. Dei 10 mil a sua mãe, pra sua mãe fazer compra. Quem tem que tentar é uma lírica, aí pra achar o fó, tem homem do gás. Meu gás não é lá. E você vai dar ganto, pra ela viajar? Eu já dei aí lá. Eu vou achar, ela já viu, ela dá isso. Pra quem, Campeiro? Pra passear. Quem pode, pode. Passear lá na viagem, né? É. Hum, isso mesmo. Hum? Não, acho mesmo. Sua irmã vai e já comprou passagem? Ela? Tudo fiado. Vixe! Vai viajar sua irmã e sua mãe, tudo fiado. Ah, pô, tá uma beleza? Passear no cartão de quente, o papai vai dar depois. O papai paga, o papai vai dar. O papai... Prego. É isso mesmo. Acha pra cima. A minha mãe aí faz cada comida deliciosa. Minha mãe acha saciça com cada beija. Eu sou mais cegado com cada beija. Eu gosto mais de cada beija. Gosta. Hum, você gosta mais de calabresa? É. Eita, que conversa é essa? Não, leva pro outro. Sei não, viu? Eu vou levar você pra comer folha, então não. Vai, isso aqui, ó. Eu tô comendo só um pouquinho aqui, ó. Só pra poder aguentar até chegar lá. Olha, é babá. Naninha. Ó, eu vou levar hoje, vai comer sushi. Tudo pago com a minha conta. Por sua conta, né? É, quem pode, pode. Quem não pode, quem era eu antes. Só um pouquinho. Não cachava um real com nada. Hoje, tudo mudou. É. Eu vou levar hoje, ó.